Esse tá rebaixado, hein? Porra! Aí sim, ó! Aí sim! Salve, rapaziada! Beleza! Aqui é o Alisson! Mais um vídeo pra vocês, galera! Final de semana aqui em Itapema, daquele jeito! Aproveitando, tô em casa de boa! Vamos dar um rolê na cidade aí e fazer um videozão pra vocês! Tá ligado? Daquele jeitão! Vamos pegar a BR ali, mas não vai dar! Vamos lá! Pegar a BR, né? Então, galera, é isso aí, né? Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha a paisagem da linda Itapema aí, galera Tchau, tchau Chama Quem é novato aí já se inscreve no canal, beleza? Dá aquela força pra nós Deixa aquele likezão, daquele jeito, tá ligado? Vamos embora Olha nós ali Olha nós ali Vamos na praia, vamos na praia Vê se tem gente na praia aí Esse clima aí meio frio Eu creio que ainda tem, né? Pessoas Vamos pegar aqui Pegar direito aqui Aí, ó Que climazão Gostoso Tá louco? Se liga só aí como que tá a praia E tem gente tomando banho, hein? Galera, não se enganem O sol tá assim, mas não tá quente o dia, tá? O dia tá frio Pra vocês que acham que O dia tá quente, mas não tá A galera curtindo aí O finalzinho de semana Ontem feriado Feriado bem bacana Ontem foi, tá? Doido Só em casa, de boa Relaxando, né? E é isso aí Vamos passar aqui Que clima gostoso hoje tá, véi Tá doido? Tá um clima maravilha Mil graus, daquele jeito Olha aí, ó As crianças ali brincando É, rapaziada Tá top, né? Olha o cara mandando grauzão aí, ó Mas não faz isso, cara Não faz isso, não Vem pro meio da rua aí Vai dar loucura Pro teu lado, tá ligado? É isso aí, rapaziada Isso aqui é Itapema, véi Vem com isso, Itapema Litoral de Santa Catarina, hein? Galera Passou o período da Temporada É desse jeito, ó Pouca gente Agora na temporada aqui, rapaziada É muita gente, viu? Muita gente Muita gente mesmo Olha a bichona aí Só o cano, ó Olha o barulho Que a bichinha faz, viu? Vamos aqui Vamos seguir aqui Ah, quatro cilindros, véi É outro nível, né? O bagulho é... É louco, hum É pancada mesmo Não tem essa não Eita É isso aí, é isso aí, é isso aí Sinalzinho Fechou Daquele jeito e tal Ah, deixa no like aí, beleza? Galera Vão lá no Instagram também Me sigam lá Fechou Arroba Alisson Oficial 22 Vou tá deixando o link aqui Me segue também nas... TikTok Kawaii também Sempre eu tô postando vídeos no Kawaii E é isso aí, galera É isso aí, né? Vamos lá O sinal tá abrindo Seguir direto aí Pegar direto aqui Essa marginal, né? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Daquele jeito Essa é a famosa BR-101 Aí, ó Aí dá acesso aí pro Nordeste Seguindo aí E outras Outras cidades Balneário Camboriú Também logo à frente Bem legal, galera Bem legal mesmo Vamos pegar a esquerda aqui, né? É isso aí, rapaziada Passei um final de semana Lá vem a motoca hoje, galera Aproveitando E já tô fazendo um vídeo Esquentando o motor da bicha São 1h40 da tarde agora E vamos embora Isso aqui é Itapema, galera Vem conhecer Itapema Que cidade bonita, velho Que cidade bonita Cara, é o seguinte Tem muito prédio aqui, velho Muitas construções civis, tá ligado? Aqui já é o centro Mas lá pro lado ali da meia praia Tem mais Bastante mesmo Meia praia E Porto Belo também Tá crescendo pra caramba, hein? Cidade já tá tendo bastante Prédiozinho, velho Reduzir aqui no radar, né? Então, galera É o seguinte Muitas construção Tá ligado? Chama A passarela aí Mais uma passarela Aqui, galera Um dos pedestres que anda Tá ligado? Pedestre, ciclista Pra não atravessar a BR, né? É um roteiro Bem mais rápido Tem cidades que não tem Mas é obrigatório Praticamente toda cidade tem Tá ligado? Ó o ônibusão aí Já tôchando A bola A bola Nestalina At honey Vai Tor una Tava 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 5 Tava Tava Pero Tava Mas é isso aí, vamos embora Tá porra Olha o rebaixado aí, onde arrastou Tá louco Vamos mostrar o rebaixado aí Olha aí Tá rebaixado, hein Esse tá rebaixado, hein Porra Aí sim, ó Aí sim, hein Aí é rebaixado mesmo A galera gosta Aqui Aqui é É muito Muitos carros rebaixados, galera É Salveiro, é Corolla BMW Rapaziada, vocês não tem noção Vocês não tem noção como que Que os caras gostam aqui de rebaixado, velho Carro rebaixado Eu particularmente, mano Acho um pouco estranho, tá ligado Mas Pra quem curte aí É show de bola, velho Agora aquele tava rebaixado demais, velho Tá louco E o carro vem aqui na minha cola mesmo, galera Vamos embora, vamos embora Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Uh, pega a direita e depois a esquerda ali Passa a ciclista Vamos testar a força dessa Titã Meu, cê é louco Então, galera É o seguinte Já vou finalizando por aqui, beleza Senão o vídeo vai ficar muito louco pra vocês Galera Muito obrigado por assistirem até aqui Já chega de junto da gente aí, beleza Deixando um likezinho Pra fortalecer o canal Compartilha Com os amigos Deixa seu comentário aí se quiser, tá ligado O canal é nosso mesmo Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Salve do Alisson Souza, Motovlog Valeu Tamo junto